Hoje nós vamos te ensinar a forma correta de escrever os seus desejos de uma maneira perfeita que fará com que o universo torne tudo isso em realidade através da lei da atração. Certamente você já viu vídeos aqui no YouTube sobre técnicas de escrita, mas nós pedimos que você fique até o final, porque hoje você vai aprender todos os detalhes essenciais para fazer esta técnica finalmente funcionar para você. Além de ensinar como escrever, o que escrever, quando escrever, nós vamos apresentar os 5 erros mais comuns que a maioria das pessoas comete e acaba afastando os resultados. Eu sou o Diniz Vieira, narrador e criador do canal TV Lei da Atração, e antes de apresentar o passo a passo, eu peço que você clique no like, deixe um gostei neste vídeo, e assim outras pessoas também vão aprender esta técnica e facilitar a manifestação dos desejos. Se você gosta de vídeos sobre lei da atração e poder da mente, este é o canal certo para você. Que tal você se inscrever e ativar as notificações para ser avisado sempre que um novo conteúdo for postado por aqui? A técnica da escrita consiste em, basicamente, descrever sua vida desejada, sua vida futura, como se ela acontecesse aqui e agora. Na técnica da escrita, não ponha jamais algo como eu quero. Você já possui, já é seu, é como se você vivesse a vida do futuro no momento presente. E essa técnica parece tão simples para muitas pessoas, mas ela é essencial para quem tem dificuldade em visualizar. O que você teria a perder se você tentasse esta técnica? Por isso nós pedimos que você faça o teste. Decidiu que vai fazer o teste? Então você separa um caderno e uma caneta para escrever pelo menos uma página por dia. Coloque este caderno no seu quarto, ao lado da sua cama. Existem dois horários que são os melhores para você escrever. De manhã quando acorda, ou à noite antes de dormir. Agora, se você prefere fazer em outro período do dia, depois de cumprir certos afazeres, não tem problema nenhum. A nossa mente trabalha melhor com histórias. Por isso, em vez de simplesmente escrever que você possui um carro novo que está na garagem, comece, como se fosse, a descrição de um dia da sua nova vida. Escreva que você acabou de acordar, abrindo os olhos em sua nova vida, o que você faz, quem está com você, o que você possui. Vamos a um exemplo. Eu acordo todas as manhãs no meu novo quarto, com móveis escolhidos por mim. Os móveis da melhor qualidade. Eu vivo agora no meu novo apartamento, que fica no bairro que eu tanto desejei. Eu posso entrar no meu closet e escolher uma roupa nova diferente a cada dia. Eu chego na cozinha e o café da manhã está pronto, e eu posso contemplar o sol que passa pela janela. Eu me sinto tão bem vivendo feliz ao lado dos meus filhos, do meu esposo ou da minha esposa. Lá na garagem temos um carro novinho. Eu amo aquele cheiro de carro novo. O carro é preto, do jeito que eu queria, com bancos de couro, com teto solar. Percebe que conforme vai contando a história, a sua mente fica concentrada e tem a tendência a ir criando uma cena mental? Ao criar a cena mental, perceba que são grandes as chances de você sentir uma emoção positiva. Lembre que para acelerar a lei da atração, a emoção é o segredo. Sabe qual é outro segredo da técnica da escrita? Remova qualquer sentimento de necessidade enquanto escreve. Se você sente que precisa daquilo e por isso está colocando no papel, é provável que nunca aconteça ou que você mantenha a necessidade. No exemplo que demos, você é pleno, feliz, completo na sua nova vida. Outra coisa que você deve evitar depois de escrever, ou seja, ao longo do dia, é não criar expectativa, não ficar pensando no que escreveu. Porque todos os pensamentos são energia pura que possuem frequências, que são entendidas pelo universo. E o universo sempre dará a essência dessa vibração. A expectativa gera ansiedade. E será mais ansiedade que você estará atraindo. Lembre-se que na técnica da escrita, tudo já é seu. Você já possui, já existe. Se é seu, se já existe, então você não precisa ter ansiedade. Outra coisa importante na hora de escrever é dar um sentido ao que você está descrevendo. Ou seja, apresentar os motivos de querer que esse desejo se manifeste. Por exemplo, eu me sinto tão feliz por ter 100 mil reais na minha conta bancária. Só essa descrição pode não trazer a emoção desejada. Acrescente o sentido de ter 100 mil na sua poupança. Esse dinheiro te daria alívio, segurança, confiança? E como você gostaria de usar o dinheiro? Descreva o que vai fazer com 100 mil reais. Você vai investir num negócio específico? Você vai comprar um carro novo? Você vai dar entrada num imóvel? Afinal, você pode desejar 100 mil reais por si só e ter que gastar com algo negativo que você não previu. Tenha cuidado com o que pede. Sempre expresse o sentido de ter aquilo e como esse desejo trará felicidade. Outro exemplo, você quer ter uma loja de perfumes. Então, pense nas pessoas que você vai empregar. Como você fará a diferença na vida profissional dessas pessoas? Como você fará feliz os seus clientes oferecendo produtos de boa qualidade? E esses produtos vão gerar momentos de alegria. Momentos que vão ficar guardados na memória dessas pessoas. A melhor forma de tirar proveito da técnica é escrever todos os dias. A meta é de 21 a 30 dias. Agora vem algo muito importante. Se você não se sentir bem escrevendo todo dia, se não sentir emoção, pare. Dê um tempo. Não faça nada forçado, porque precisa ser prazeroso. Você pode escrever dia sim, dia não, uma vez na semana. Ou você também pode optar por temas diferentes conforme os dias da semana. Um exemplo. Na segunda-feira, escreve sobre dinheiro. Na terça-feira, sobre seus relacionamentos. Na quarta-feira, sobre sua saúde, sobre seu corpo, sobre sua aparência. Na quinta-feira, escreve sobre sua carreira profissional. Na sexta-feira, sobre viagens e lugares que você gostaria de visitar. O mais importante. Porque muitas pessoas desejam, recebem e então ficam obcecadas por algo a mais, focando no que querem. Querem mais e mais e esquecem o que conquistaram e não expressam a gratidão. Aprecie o momento. Aprecie as suas conquistas. Não tenha pressa. Não se desespere. O universo é abundante e te dará o restante no tempo certo. Portanto, aprecie-o agora. Outra coisa que você precisa ter em mente quando iniciar a técnica da escrita. Você terá dúvidas se está fazendo certo, se é assim mesmo ou se deveria pedir ajuda a alguém. O que temos para te dizer é o seguinte. Pare de se criticar. Pare de refletir se está ou não fazendo certo. Não importa. O modo certo de alguém pode não ser tão certo para você. E o modo errado de alguém pode ser o certo para você. Sinta-se bem enquanto escreve e descreve sua vida futura no aqui e agora. Sentir-se bem é o que importa. Se você escreveu e se sentiu bem, então faça desse jeito. Enquanto escreve, siga sua intuição. E o que vier à sua mente, mesmo que seja algo que você nunca pensou antes, escreva. Receba a inspiração e aceite como um sinal do universo de que essa inspiração vai trazer felicidade. Daqui a pouco, para encerrar o vídeo, nós vamos falar dos cinco erros mais comuns que você deve evitar enquanto escreve os seus desejos. Mas antes precisamos falar da carta da gratidão. Este é um outro modelo de escrita que você pode fazer. Em vez de descrever o seu dia vivendo a nova vida, você pode começar as frases desta carta com a sentença Eu sou tão feliz e grato agora porque... E seguir com a descrição do seu desejo como se ele já estivesse presente em sua vida. Ou você pode simplesmente escrever gratidão Deus ou gratidão universo por eu ter tal coisa, por eu conquistar tal coisa. A carta da gratidão é um exercício no qual o seu eu do futuro escreve uma carta para o seu eu do agora, agradecendo por tantas coisas boas que aconteceram. Para concluir, vamos agora te explicar os cinco erros mais comuns que você deve evitar. As cinco coisas para ter cuidado quando for testar a técnica da escrita. Primeiro erro. Indecisão e foco no não quero. Tenha certeza do que quer. E para isso, foque no que você quer de verdade. Muitas pessoas são motivadas a afastarem o que não querem, o que tem medo. Portanto, se você passou, por exemplo, pelo fim traumático de um relacionamento e quer uma nova pessoa, você vai focar no que gostaria de ter no seu novo companheiro ou companheira. Não lutar contra traços negativos da personalidade que o ex possuía e que você não quer mais enfrentar. Foque no que você quer. O segundo erro mais comum que as pessoas cometem são os pedidos vagos. É parecido com o motivo pelo qual quer aquela coisa. Simplesmente escrever que quer ter cem mil reais na conta é algo específico. Mas se você deixar em aberto, pode receber aquilo que deseja, mas ter que gastar com aquilo que não deseja, com algo inesperado. O universo gosta que você seja específico. Quanto mais específico for, melhores resultados você terá. Terceiro erro. Vibração de escassez. Seu processo de escrita precisa te fazer sentir pleno, abundante, como se realmente aquilo fosse possível. Se você escreve e está sentindo uma emoção de que aquilo é urgente, que precisa muito que aconteça, você estará vibrando com a escassez e vai continuar atraindo a falta. Quarto erro mais comum que as pessoas cometem. Não tem emoção. Se você perceber que está escrevendo e não sente nenhuma emoção, é melhor parar. É preciso que o seu processo de escrita produza emoções, por mínimas que sejam. A emoção é o que acelera a lei da atração, porque emoção é a energia em ação. Quando sente a emoção, o universo te escuta e responde imediatamente. E o quinto e último erro é não colocar um prazo nos desejos. Essa é, sem dúvidas, a dica mais importante. Coloque uma data para ter o que deseja. Quanto mais específico for, melhor. Você quer fazer uma viagem para Portugal. Em sua escrita, você diz que conhecer Lisboa no mês de julho foi maravilhoso, porque você pôde aproveitar o verão europeu, aproveitar os dias ensolarados. Ou você amou comprar o seu carro dos sonhos no mês de novembro, que era o mês do seu aniversário de 40 anos e etc. Coloque datas para ajudar a ser cada vez mais específico. Nós esperamos de verdade que você faça o teste da escrita por 21 a 30 dias e veja o que você pode manifestar em sua vida através deste processo simples, mas que acelera a lei da atração e com certeza fará o universo tornar os seus desejos em realidade. Se você quer se aprofundar ainda mais no entendimento da lei da atração e assim atrair mais dinheiro, mais saúde, mais amor para a sua vida, usando técnicas em áudio para você ouvir quando acorda, antes de dormir e enquanto dorme, nós te convidamos a conhecer o método alfa, que é o nosso treinamento mental da lei da atração. Saiba mais detalhes de como adquirir por um preço especial clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. Se você gostou deste vídeo aprofundado sobre a técnica da escrita, clique no like, deixe um gostei para ajudar com a divulgação. Se você gosta de vídeos com este tipo de assunto, então este é o canal certo para você. Se inscreva e ative todas as notificações. Este é o canal TV Lei da Atração, todas as semanas com conteúdo especial para te ajudar a manifestar todos os seus desejos. Este é o canal TV Lei da Atração,